Olá, boa tarde pra você. O Boletim em Tempo deste sábado começa agora. Infelizmente, mais uma criança pode ter sido vítima de estupro aqui na capital. Dessa vez, um bebê de apenas quatro meses. A Marquilze Pereira traz as informações pra gente. Marquilze. É isso mesmo, Márcia. Infelizmente, a criança está internada há três dias no SPA do Galileia. Ela deu entrada com pneumonia e infecção intestinal. Os médicos acompanham aí porque há suspeita de que ela tenha sido estuprada. A denúncia foi feita pela madrasta da criança que diz ter fotos que comprovam o crime. A Secretaria de Saúde, o Conselho Tutelar acompanham esse caso e a polícia já foi acionada. Assim que a criança tiver alta, ela vai ser transferida para a maternidade Moura Tapajós porque lá tem um centro de referência que trata esses casos, que acompanha e a criança deve passar por novos exames lá. Marquilze Pereira para o Boletim em Tempo. Na zona norte da capital, um trio foi preso depois de roubar um carro. Na zona leste, um homem também acabou preso em flagrante durante um roubo. Vamos ao nosso resumo de notícias. Eduardo dos Santos, Grégory Lisboa e Davi Botelho foram presos por policiais militares da ROCAM no Novo Aleixo, na madrugada deste sábado. De acordo com a polícia, o trio tinha roubado um carro no São José, zona leste, com apoio de outro veículo. Horas mais tarde, com base nas informações da vítima, a polícia chegou até os bandidos que foram presos no Novo Aleixo, zona norte. O caso foi registrado no nono distrito integrado de polícia, onde o trio foi autuado por roubo. E ainda na zona leste, um homem foi preso em flagrante, em um bar, no Jorge Teixeira, durante uma tentativa de assalto. De acordo com a polícia, uma viatura estava fazendo patrulhamento quando se deparou com dois homens com armas em punho, abordando os clientes deste bar. Ao avistar a viatura, os clientes reagiram. Eles conseguiram imobilizar um dos bandidos, mas o outro conseguiu escapar. Bruno Gomes da Silva, de 22 anos, foi espancado por populares. Com ele, a polícia encontrou um revólver com numeração raspada e uma motocicleta roubada. Bruno recebeu atendimento hospitalar e depois foi liberado. Ele foi encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia, onde foi autuado. E em Quari, no interior do estado, dois homens foram presos durante a Operação Quari Segura, acusados de aterrorizar os bairros Sigainópolis e Nazaré Pinheiro. Com os suspeitos, foram encontradas uma espingarda calibre 20 e uma arma caseira, semelhante a uma submetralhadora 9mm, apelidada no meio criminoso como Macaquinha. A dupla foi apresentada no 10º Distrito Integrado de Polícia, onde foi autuada e permanece à disposição da Justiça. E as meninas do time de Iranduba seguem no Campeonato Brasileiro e seguem bem, mesmo tendo perdido em São Paulo para o Corinthians. É que elas têm um bom saldo de gols. Quarta-feira que vem, elas recebem na Arena da Amazônia o Esporte Pernambuco. O Iranduba tem 21 pontos e é líder no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. As meninas perderam para o Corinthians na última quarta em Barueri, São Paulo. Mas com o saldo de três gols, elas ficam na frente. Acredito que a segunda fase vai ser muito mais equilibrada que a primeira, porque as equipes já têm um conhecimento melhor umas das outras. E acredito que isso possa ser um fator de dificuldade. Agora elas se preparam para a partida contra o Esporte Pernambuco, no dia 27, na Arena da Amazônia. A Karen é a zagueira do time e ela está ansiosa para o próximo jogo. Mesmo com a derrota, a gente não abaixou a cabeça, porque a gente sabe que a gente deu o nosso melhor. E mesmo que a vitória não veio, a gente está levando isso como um aprendizado para o próximo jogo, para a gente dar o nosso melhor e tentar sair com a vitória. O treino foi específico. Umas jogadoras no tático e outras no físico. Aqui elas estão trabalhando em cima dos erros do último jogo. A Sinara, lateral esquerda, já enfrentou no Iranduba o Esporte Pernambuco. E o desafio é grande. A gente achou um time bem bom, taticamente. É um time que tem que ter paciência para jogar. Só que a gente vai fazer o mesmo trabalho, vir jogando como a gente sempre jogou, sem receio. Não é porque a gente perdeu que a gente vai ficar com receio de jogar ou algo do tipo. A gente continua líder do campeonato e a gente tem que manter a mesma postura do início até o fim. Então tá, vamos esperar e torcer. O Boletim em Tempo termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho, às 9h30 da noite. A gente se vê já já.